Uma operação conjunta da divisão de repressão ao contrabando e descaminho da Receita Federal e da Polícia Militar apreendeu um grande volume de fios de cabelo na manhã dessa quarta-feira. É isso mesmo, viu gente? Olha só, olha só. Os agentes visitaram 14 contribuintes que atuam na região central da capital. No local foram retidos... Peraí, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Foram retidos dezenas de volumes contendo fios de cabelo de origem estrangeira no valor aproximado de 150 mil reais. Os caras agora estão fazendo tráfico de cabelo. Cabelo é um trem caro. É por isso que eu estou ficando careca e eu não estou nem aí. Que eu não vou gastar dinheiro com esse trem não. Até porque você vê que o Rafael Martins tenta fazer uma mágica para poder tirar a careca, mas não tem jeito não. Você vê que o nego já me ofereceu um dinheiro aqui. Jumar mesmo, vive oferecendo. Quer levar para o meu para o 50? Não. Esse tupertinho meu aqui eu estou deixando crescer. A Letra já falou assim, vem cá meu filho, corta esse trem, não posso não. Você vê aí o pouquinho que pegaram lá... Mostra lá os cabelos. Mostra lá os cabelos. 150 mil reais aí, ó. Olha lá, 150 mil reais. Você está achando pouco? Com 10% disso aí, eu vou ser sincero para você. Eu fazia uma viagem lá para os Estados Unidos. Eu e o Daniel ficaram quase 27 dias. Aí, ó. É a polícia fazendo o trabalho dela. Imagina você, gente. Negro traficando até cabelo. Estrangeiro ainda, que brasileiro vai perder até os cabelos. O que dirá o resto? É a polícia.